Música Bem, nessa videoaula nós vamos manter agora o enfoque nas despesas públicas. O que seria então uma despesa pública? Seria a aplicação de recursos financeiros na aquisição de serviços e materiais para manutenção e aperfeiçoamento dos serviços públicos. Essa despesa pública é classificada como efetiva ou como não efetiva. A despesa efetiva se caracteriza por esse desembolso financeiro ou assunção de obrigação financeira que implica na redução do patrimônio líquido por ser oriundo de fatos modificativos diminutivos. Já a despesa não efetiva consiste no desembolso financeiro ou assunção de obrigação financeira também, mas que não reduz o patrimônio líquido por ser oriundo de fatos permutativos. Dentro da classificação da despesa pública nós temos também o conceito de despesa corrente e despesa de capital. A despesa corrente é aquela destinada à aplicação de recursos públicos na realização de gastos necessários para manutenção e funcionamento de serviços públicos. Já a despesa de capital, ela se caracteriza por ser aquela que contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Dentro dos estágios que nós temos da execução da despesa financeira ou despesa orçamentária, necessariamente seguem esses degraus. Em primeiro lugar o empenho, em segundo lugar a liquidação e em terceiro lugar o pagamento. Então o empenho é aquele que reduz a dotação orçamentária, deve ser prévio à realização da despesa e não pode exceder ao limite da dotação. A liquidação consiste naquele momento em que se verifica o recebimento de bens e serviços em que surgem para fornecedores, direitos a receber e para órgãos públicos e obrigações a pagar. Já o pagamento, que seria o terceiro e último estágio da execução da despesa orçamentária, ele é caracterizado pela extinção da obrigação a pagar e deve ser sempre precedido da liquidação. Então necessariamente a execução da despesa orçamentária segue na mesma ordem, empenho, liquidação e por último pagamento. Então espero que agora tenha ficado mais claro o conceito de despesa pública e suas formas de classificação. Música